Olha só, aqui eu coloquei um assento de chita, um tecido baratinho, né? Botei uma espuminha, cortei uma madeirinha velha que estava aqui em casa, redonda. Coloquei esse assento. Aqui vocês podem ver que esse ainda não foi trabalhado, tá vendo? Ele está todo enferrujado. Mas o que está lá, eu pintei. Aí a gente vai ter uma ideia, vai ficar uns puffzinhos para me botar na minha varanda imitando couro, tá vendo? Essa barrinha aqui, ó, vai ficar preta, né? A barrinha lá de baixo também vai ficar preta. Vai ficar mais ou menos assim. Isso é para a gente estar sentando, né, galera? Olha. Até que vai ficar um assentinho, tá vendo? Olha. Vai ficar um assentinho. Então é isso. Vai ficar assim um puffzinho, né? Aqui estão os tecidinhos agora, né? Que eu vou botar. Tá vendo? Olha. Aqui escolhi uns retalhinhos, né? Esse aqui é a outra fitinha, né? Que eu vou estar tentando colocar. Acho que eu vou fazer aí, não vai dar tecido, não vai dar todo. Tecido não vai dar todo, não. Tá vendo? Aí. Esse aqui não vai dar todo. Depois eu vou escolher, talvez, se esse aqui der, um redondinho. Vou fazer um pretinho. Tá vendo? Aí eu vou fazer os assentinhos, vou botar na minha varanda, que é bom. Que aqui, ó, na verdade, ó, eu posso usar. Tá vendo? Dar um trato ali, limpar ali dentro direitinho. Que eu posso usar para guardar, inclusive, as minhas mercadorias, né? Minhas tranqueiras, tá bom? E aí, gente, ó, reciclar é arte. Faça a sua parte. E aí, gente. E aí, gente.